Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo histórico dos jogos da PSN Plus Essência de Janeiro. Então vou mostrar aqui todos os anos do mês da Plus Essência e, claro, mostrando quais jogos que foram ruins desses anos, quais jogos que foram bons, para a gente ver aí o histórico, se vai vir jogo bom nessa Plus de Janeiro. Deixando bem claro, ainda não teve o vazamento do usuário Bilbil Khan nem da Sony e o anúncio oficial da Sony vai ser dia 27, 27 agora, na próxima quarta-feira. E, quem sabe, provavelmente pode vir o vazamento antes dos jogos oficiais da Plus Essência de Janeiro. Então, antes de eu mostrar aqui esse histórico dos jogos de cada ano de janeiro, da Plus Essência de Janeiro, já deixe a força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora. E no direto assunto, bora lá! Então, primeiro ano aqui, né, que foi o ano de 2014, né, que começou a dar os jogos ali da Plus, que tinha jogos ali também no PlayStation 3, PS Vita. Primeiro foi o Don't Strave, né, foi o único jogo ali no PlayStation 4. No PlayStation 3 deram jogos bem bacanas, Bioshock Infinity. O DMC, DMC é o Devil May Cry, um jogo muito bom, né, apesar que não faz parte da história direta ali do game, mas bem bacana mesmo esse jogo. E o Brothers, Brothers ali no PlayStation 3. E outros jogos, né, no PS Vita, que dava jogos no PS Vita ali também, contabilizando aqui com o Worms. O Worms, um jogo ali da minhoca explosiva e tudo mais, muita gente também gosta desses jogos. Então, um catálogo ali de 2014 que dava jogos no PlayStation 3 e também no PS Vita. E um jogo que foi dado ali no PlayStation 4. Agora, em 2015, galera, 2015 também, continuando, jogos ali do PlayStation 3, PS Vita. Destaque ali no PlayStation 4, né, deram dois jogos no PlayStation 4, que foi o Infamous Fistlight, que é como se fosse a DLC ali do Infamous, mais um jogo separado ali. Foi dado também no PlayStation 4 The Swap, que eu não conheço esse jogo, também não resgatei ali na época, também não tinha o PlayStation 4. O Prototype 2 no PlayStation 3, foi dado um jogo muito bom, um jogo de ação e tudo mais. O DuckTales também no PlayStation 3. Agora, no PS Vita, foi dado o DuckNuke em 3D. E esse daqui, que eu não consigo enxergar muito bem, que é o Walker Davis, acho que é isso mesmo, também no PS Vita. Então, dois jogos para cada plataforma, para cada console. Em 2016, né, já assumiram ali o catálogo dos jogos do PlayStation 3, também do PS Vita. E foram somente no PlayStation 4 a partir daí. Então, em janeiro de 2016, né, foi dado ali um mês... um ano fraco, né, na minha opinião. Foi o World War Rivals e o Green Fandangles Remastered. Então, esses dois jogos foram entregues ali em janeiro de 2016, como eu falei, na minha opinião. Foi um ano fraco. Em 2017, também, na minha opinião, foi um ano muito fraco. Que foi entregue ali o Days of Tentac Remastered e o The Wars of Mining. Esses dois jogos muito fracos, né. Então, esse ano de 2017 foi muito fraco mesmo. Ninguém gostou. Eu lembro desse ano, né. Eu até comprei o PS4. Foi, se eu não me engano, 2016. E eu fiz questão de nem resgatar esses jogos, porque para mim não tinha diferença nenhuma, cara. Em 2018, até foi um ano até bacana ali, né, que foi entregue o Deus Ex. Deus Ex, na época, não era um jogo barato. Deus Ex e o Batman da Telltales. Batman da Telltales Series. É um jogo ali mediano, né. Muita gente gosta desse jogo da Telltales, né. Que a Telltales, né, tem vários jogos ali nas séries, né. Como esse Batman, como The Walking Dead e outros jogos que ela faz ali. E esse Batman, né, muita gente gostou também. Então, esses dois jogos que foram dados ali também no PlayStation 4. Em 2019, foi entregue ali o Steep, que é um jogo ali de esporte de neve. Um jogo da Ubisoft que muita gente gostou na época. E o Portal Knights, que é um jogo ali mais simplesinho. Lembrando um pouco ali o Minecraft. E muita gente não agradou desse jogo. Mas o que salvou ali nesse ano foi o Steep. Em 2020, foi um ano muito bom. Foi muito bom mesmo, porque eu gostei demais. Muita gente gostou, né. Todo mundo gostou. Foi entregue ali o Uncharted D'Antandre Collection. Que inclui ali o Uncharted 1, 2 e 3, né. A coletânea dos três jogos ali do Uncharted. Que foi entregue ali no PlayStation 3. E o God Simulator. O God Simulator hoje, que é muito barato, né. Apesar que é um jogo que divide opiniões. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Esse jogo tem bastante easter eggs, né. O jogo é bem engraçado também, ao mesmo tempo. Aquele jogo de estilo de mundo aberto. Né, que tem vários easter eggs macabros e tudo mais. Faz missões, um mais louco que a outra. Então, ao meu ver, nesse ano de 2020. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Agora, em 2021. Foi um ano muito bom também, na minha opinião. Foi entregue ali, primeiro jogo, né. No PlayStation 5. O PlayStation 5 foi lançado ali em 2020. E já em 2021. Já foi adicionado ao catálogo no PlayStation 5. Que é o Main Hit. Main Hit que é um jogo ali de tubarão. Bem louco, né. Bem violento. O Shadow of Tomb Raider, tanto no PlayStation 4, PlayStation 5. E o Gridfall. O Gridfall também entrega ali ao catálogo. Então, na minha opinião, os dois jogos que salvaram, né. Foi o Main Hit e o Shadow of Tomb Raider. Que são jogos muito bons. Agora, o Gridfall, né. Gerou bastante opinião. Muita gente gostou. Muita gente não gostou desses jogos. Então, esses três jogos adicionados ali na Plus Essência de 2021 de janeiro. Em 2022, né. Que, na minha opinião, foi um ano até bacana também. Que foi dado ali o Persona 5 versão PlayStation 4. O Dirt 5, né. O Dirt 5 que antes tinha ficado gratuito ali pra todo mundo. Depois entregou ali na Plus. Na sanatória da Plus. Tanto no PlayStation 4, PlayStation 5. Jogo de corrida, na minha opinião, muito bom. E o Deep Rock Galaxy. Que, né. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Também foi dado ali. Tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. E em 2023, né. Que, na minha opinião, também foi um ano muito bom. Que foi entregue ali o Star Wars Jedi Fallen Order. Que tava num preço ali. Nem tava tão barato assim. Foi dado tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. Foi uma adição muito boa, na minha opinião. Fallout 76. Que eu não gosto muito desse jogo. E o Exxon vs. 2. Que é um jogo até bacana, né. Um jogo que foi bastante elogiado. Também tanto no PlayStation 4 e PlayStation 5. Mais um que agradou mesmo, né. Agradou a maioria do público. Foi Star Wars Jedi Fallen Order. Que é um jogaço, cara. Um jogaço mesmo. Foi dado aí nas duas versões. Agora, né. Esperar o que vai sair aí na Plus Essenso de janeiro de 2024. Muita gente aí especulando que pode vir aí o Devil May Cry, né. O Devil May Cry 5. Apesar que o Devil May Cry tá saindo ali da assinatura da Plus. Vai sair no mês que vem da assinatura da Plus. Muita gente falando que pode vir um Resident Evil 4 Remake. Acho difícil. Mas nada impossível. Vamos ver, né. Porque os últimos meses aí da Sony. Principalmente nesse mês de dezembro. Não foi tão bom. Com jogos da Plus Essenso. Vamos ver. Você pode redimir com um jogaço aí na Plus de janeiro. Eu acho que vai vir jogo muito bom, né. Eu acho que vai vir um mês excelente. Porque, como vocês viram aí no histórico. Cada ano, né. Cada ano. A maioria dos anos, né. Foram jogos muito bons. Então, foram poucos anos ali que foram jogos muito fracos. Foram bem fracos. Mas, na maioria dos anos. O histórico ali dos anos. Foram jogos. Foram entregues jogos bem bacanas mesmo. Então, acho que vai vir jogo excelente aí na Plus Essenso. De janeiro. Como eu falei. A Sony vai divulgar oficialmente na quarta-feira. Dia 27. Mas, pode vir um vazamento aí do usuário Bilbil Khan. Mas, é isso, galera. Se você gostou. Já dei. Sua força de sempre. Deixando seu like. Se inscreva. E ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Fui. Fui.